Na tela pra vocês o SBT Rio já começa com material exclusivo, porque a gente é assim, vai atrás com produção e jornalismo na veia. Arsenal de guerra. A gente teve acesso com exclusividade a imagens que mostram traficantes armados durante eventos proibidos no complexo do alemão. Não é pistolinha não, amor. Não é 32 não. É fuzil pra chuchu. Os vídeos obtidos pela nossa produção revelam que os criminosos com armas de guerra circulam livremente nos bailes como se estivessem com armas de brinquedo. Bailes esses onde você vê pistola, onde você vê glock, onde você vê submetralhadora, onde você vê muita arma de cano longo. Essas imagens vão dar acesso à polícia para inquéritos, onde você tem a identificação, muitas vezes, dos coitadinhos que não são bandidos. Imagina, carregando um cinturão ali cheio de arma, cheio de carregador, vai ser bandido? É a polícia que acha. E mais detalhe, pra imperar a guerra do crime, eles atiram pro alto enquanto o morador fica refém de toda essa história. A imagem completa, com cara, com cara, com tudo certinho, focado. Vamos dar o zoom, vamos abrir, vamos mostrar a festa das armas no SBT Rio, que você vai ter as informações agora ao vivo com o Jackson Silva. Porque não basta noticiar. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que mostrar o que a polícia tá fazendo. Jackson, boa tarde pra você. A polícia já tá de posse dessas imagens, do qual você e a produção conseguiram com exclusividade. Onde é? Como é? Em que local é do Complexo Alemão? Já se sabe? Boa tarde. Olá, Isabela e Benito. Boa tarde, boa tarde a todos. Quero parabenizar o produtor Bruno Assunção, Isabela e Benito. Ele conseguiu as imagens exclusivas. Essas imagens ficam a poucos metros da UPP da Fazendinha, Isabela. Esse evento do tráfico acontece toda sexta-feira e vão varando até a madrugada de sábado. Aí você me pergunta, Jackson, ali tem 180 mil moradores. Os moradores reclamam? Não, não tem direito de reclamar. São obrigados a conviver com armamentos pesados, além do barulho também. Então vão trabalhar, não conseguem dormir, porque tem muito barulho, Isabela e Benito. Veja nas imagens aí, traficantes com fuzis, exibindo normalmente a poucos metros da base da UPP. Lamentavelmente, Isabela, são traficantes com fuzis, metralhadoras, pistolas e granadas. Esse é o cenário do Complexo do Alemão. Eu estive lá mais cedo, ontem, e também fizemos imagens de uma UPP, Isabela, de uma base da UPP que foi desativada. Sabe por quê? Porque os traficantes atiraram várias vezes nessa base. Hoje, os policiais, para conseguir patrulhar na região, eles ficam onde? No prédio do teleférico, Isabela. O prédio desativado do teleférico. Isabela e Benito também têm informação sobre os traficantes que circulam ali pela região. Então, imagina só, os bandidos vão perto da base da UPP, os policiais, quando vão entrar, trocar de plantão, né? Eles são recebidos a tiros e também nessa reportagem vamos mostrar o momento em que os policiais estão posicionados e os traficantes atiram, atacam novamente a tropa ali no Alemão. Agora, Isabela, o que mais me surpreendeu é o fato, não só dos moradores, 180 mil moradores, mas também as pessoas que vêm de fora, de vários pontos do Rio de Janeiro. Imagina só, da Zona Sul, da Zona Oeste, são playboisadas, que também estão acostumados a lidar com um armamento pesado. Eles vão para lá, Isabela, e passam no meio dos fuzis das metralhadoras. Virou uma rotina, Isabela, e só que eles esquecem que são essas armas que esses bandidos saem de lá e vêm assaltar onde? Aqui fora. Roubam cargas, assaltam ônibus e muito mais, Isabela e Benito. Agora, não saia daí que vai ter muito mais informações sobre isso, Isabela e Benito. Jackson Silva, você falou de onde os policiais tiveram que se agrupar. Isso é a lei da sobrevivência de estratégia para se manter a profissão. Ninguém vai estar nessa localidade, você já fez várias vezes reportagens de denúncia com muita coragem em relação. Você está vendo as meninas dançando, muita gente vai falar, ah, mas as meninas estão aí no meio do baile. Olha só, uma coisa você frequenta o baile e sabe o tanto que ele é arriscado porque está ali no fuzil. Isso é cada um botar o seu em jogo, em risco. Outra coisa é você não ter alternativa. O problema não está no baile da favela. Alguém está conseguindo compreender? Não é proibido o teu baile na favela. Pelo contrário, você tem que ter acesso à cultura, à música, à diversão. O ser humano é dotado disso. O grande problema é quem financia o baile da favela. Esse baile da favela, ou ele é financiado, ou de alguma forma, no caso a gente tem experiência, as armas com a longa... A imagem é impressionante. Parabéns ao produtor Bruno Assunção. As imagens são impressionantes. A gente já viu, não é novidade. Mas com essas imagens, com essas imagens, é a primeira vez que eu vejo aqui. O Jackson pode até me corrigir. Você vê que eles mostram esse armamento pro alto, desde manhã até a noite. Na imagem noturna, você vê com alongadores. Se você vê do outro lado, não estamos falando de uma estrutura qualquer. Estamos falando onde do outro lado você tem, primeiro, uma equipe de som, de imagem, de produção profissional. Profissional. Aí você vai falar pra mim assim, ó. Ah, Isabelle, mas se for cantar qualquer um lá dentro, o cantor vai. Ele vai cantar. Ele não vai ter culpa e vai mandar parar. Porém, eu nem sei aí se tinha um cantor famoso. Porém, nesse tipo de imagem, aqui é onde tá agrupada a polícia. E toma tiro, tá, irmão? Já que o São Silvão ficou deitado nesse local, tomando tiro de vagabundo, tá? Aqui, aqui. Volta na imagem, diretor, na imagem da parte noturna da festa, se a gente conseguir. Isso daqui, isso daqui é de dia. Mas é pistola, é... Aqui, ó, essa para aqui. Isso daqui me chama atenção. À noite, dá pra ver, mas dá de dia. Várias armas com alongador. Isso daqui não é baile onde traficante participa e ninguém pode falar nada. Isso não é baile onde você vai estar lá cantando e simplesmente vai aparecer o traficante e não tem o que fazer. Porque é o dono do pedaço, caramba. Alguém é tonto aqui? Não tem o que fazer. Não há a autoridade, a polícia, o cantor, não há. Mas esse baile, não. Me desculpe. Esse baile aqui não é... Com esse armamento todo aqui, ó. Com isso todo aqui, olha aí, parou. Isso daqui é luneta que policial do Rio de Janeiro não pode ter. Não tem. Não tem dinheiro comprado. Daqui quem tem é quem compra com o dinheiro próprio. É policial que compra com o dinheiro próprio. O que é isso que eu não sei nem falar e hoje eu não tenho delegado pra me explicar, porque isso eu nunca vi. Isso daqui tá a ponta do fuzil. O que é isso? Carregosa assiste a gente todo dia. Me manda o WhatsApp, Carregosa. O que é isso daqui que eu nunca nem vi na vida? Cara, os caras... Isso daqui é luneta que atira no escuro. Mira laser. Que o cara... Isso daqui só compra nos Estados Unidos. O cara é pra chuchu. Ou seja, o policial que quer ter numa operação, ele tem que comprar dinheiro do próprio bolso. Isso daqui eu nunca vi na vida. Isso daqui é pra botar certinho pra mirar? Pra conseguir encaixar na... Pra ter o tiro certeiro? Isso daqui, ó, é além... É o quê? Tripé da arma? Ah, então, é isso daí. Pode ser pra quando você bota... Isso é guerra. Isso daqui não é baile. Essas imagens que o Bruno conseguiu, não é baile onde o traficante aparece. Tem baile onde o traficante aparece? E tem baile que o traficante, ele faz. Isso daqui é baile feito por traficante. Isso é bailão do dono do Complexo do Alemão. Quem é o dono? Quem é o dono? Jackson Silva, quem manda hoje? Uma liderança? Duas lideranças? Sabe, é uma facção. Mas hoje em dia você tem uma hierarquia diversificada, até mesmo pra dificultar o trabalho da polícia. Quem que é o dono maior? Você sabe que eu tô sendo delegado aqui. O dono maior do Complexo do Alemão em relação ao poder paralelo. O que é o Complexo do Alemão? Uma coisa é o Complexo do Alemão, outra coisa são esses vagabundos, gente. Isabel, é o seguinte, ali tem uma junção com o Complexo da Tenha, mesma facção criminosa. O Abelha promove esses bares nessas regiões, pra quê? Pra vender drogas, vender muito mais coisas para quem frequenta aquela região. O Abelha, só lembrando quem tá assistindo a Subete Rio, é aquele traficante que saiu pela porta da frente lá de Bangu. Lembra disso, Isabel? É esse traficante que promove esse bares, facilita a venda de drogas e ali vários traficantes fortemente armados. Além também de botar bandidos com lunetas, a Lazy, pra mirar contra os inimigos que tentaram invadir aquela região e também contra a Polícia Militar e a Polícia Civil. Isabel e Benito, essa é a realidade do Complexo do Alemão. Só lembrando, Isabel, que também mostramos uma série especial ali no Complexo da Maré. Várias armas, né? De dia, de noite, de tarde. Várias armas exibidas para coagir os moradores e o motoboy, que é lá da Nova Holanda, também mata as pessoas. Quem não segue a ordem dele, ele manda sair ou então morre. É assim que o tráfico faz com os moradores. Bruno Assunção, nosso produtor, que só entra daqui a pouquinho, né? Não tá aí na redação? Ou tá aí, me viu aqui? Ainda não, tá em casa assistindo, já mandou. Ô, Belli, você perguntou aí ao vivo, que é o produtor da matéria. É um tripé com mira telescópica. É um tripé com mira telescópica. Pra quê? Fala pra mim. O cara tá num baile com tripé com mira telescópica. Pra quê? Você quer saber pra quê? Eu vou te falar. Vai ter policial que vai lá fazer operação no baile e ele vai botar no chão, abrir o tripé, deitar e matar o policial, que é o que eles fazem? Não, não vai. Porque a polícia, se ela for num local como esse, e aquela menina, bota na câmera dois, porque eu gosto de mostrar pro meu povo, e a menina que não tem nada a ver com a história, que tá lá assim, ó, do lado, tomar um tiro, que é provável, ou que o próprio traficante dá um tiro nela pro chefão dele vazar, a polícia tá ferrada. E a polícia tá certa de não ir, de não bancar isso. Eu não bancaria. Você daria o bote a um bando de traficante? Daria. Daria. Com prova, com prova, com nome e sobrenome. Alguém arriscar, entrar aqui e falar, olha, eles não são traficantes. Eles só estavam portando uma arma pro alto como uma forma de, de cultural? Não, não. O funk é cultural, a dança é cultural, o fuzil não é cultural. O fuzil tem que tá na mão do cidadão que é polícia, nem é do cidadão que quer, que quer, quer sair de bonitão por aí na barra, não sei se onde for, também aqui não vale. Tá? Agora, por que então, Isabel, o cara tem uma mira telescópica? Por que que o cara tem um alongador e essa mira telescópica aqui? Eu te digo por quê. Porque é com essa imagem que ele consegue imperar território. Jackson Silva, essas imagens são feitas por eles. A gente não pode esquecer isso. A gente não pode achar que tem um policial infiltrado, como já aconteceu de policiais extremamente corajosos, coisa que eu nunca faria na vida. Assim como jornalistas também, coisa que eu nunca faria na vida porque eu ia morrer de medo. Mas isso daí são imagens feitas por eles. Não podemos esquecer que esses caras disputam território, abelha disputa com peixão, que disputa com o Zé Colmeia, que disputa com esse, com aquele. Territórios no Rio de Janeiro. E quando você tem, parou, uma imagem como essa, de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, submetralhadora, oito fuzis numa câmera pequena angular de story de Instagram, só que, sendo uma como a dessas, é você mandar recado pro outro. Isso daí eles mesmos fazem, eles que jogam na internet, não é, Jackson Silva? Exatamente, Isabel, a internet é um meio agora de divulgação do crime organizado. O que eles fazem? Divulgam armamento, compram armas como fuzis, metralhadoras, e também divulgam lá as músicas proibidas, né, Isabel? Eles fazem exatamente isso. Isso também acontece ali no Complexo da Maré. Os traficantes começam a circular, mostrando a ronda, né, deles, ali na região. E também exibem os fuzis ali na Nova Holanda, ali no Parque União, Isabel e Benito. Daqui a pouco temos matérias também sobre isso, mostrando como funciona o tráfico de drogas também no Complexo da Maré. Ah, vamos lá aqui, ó, vem aqui porque chega, agora ele tá chegando, Rafael Bárcia. Vem, Boto, vem aqui, ô Milton Feik, entra, Rafael Bárcia, que agora eu tenho que sair das imagens filé mignon da nossa reportagem. Rafael Bárcia, daqui a pouco vamos voltar pro delegado, fala da história, né? Aqui, ó, olha só, Bárcia, só pro Bárcia sentir o gostinho. As imagens que a gente conseguiu aqui, ó, do Complexo da Alemão. Eu duvido que você tenha um desse na tua delegacia. Pelo menos aqui, ó, todas as carinhas dos bonitos aqui, ó, Complexo do Alemão, ó. Você vai ver, tem um troço aqui que é uma luneta, é uma telescópica, que você, nem você vendendo teu carro, você consegue comprar nos Estados Unidos pra trazer pra você trabalhar. Daqui a pouco, a reportagem completa, a produção de Bruno Assunção, a gente traz aqui, o Barça já chegou aqui comigo, e ele vai comentar com a gente, inclusive, o Jackson Silva ao vivo, também falando sobre a partir de agora, com a investigação, quem que tá com essas imagens desse baile, produzido não, um patrocinadíssimo, aí total, alguém vai falar que não, com esse monte de fuzil, o tema era fuzil, e eu tô doida, é isso? Ah, para, gente, cinturão de carregador, radinho, para, minha gente, é isso mesmo, a gente tem que, quem não tá portando fuzil, é morador da comunidade, mas tem que conviver com ele. Pode entrar, querido, acabou aí? Ainda tá se por... ainda tá... É? Tudo bem com você? Foi bem? Igual quando chega a palestra, tá tudo bem? Chegou, muito bem, chegou cedo hoje, e aqui, eu tive que falar sozinha dos traficantes, os bonitão que tão me assistindo, o Abelha, lá, não dividi nem a culpa aqui, né? Que bom. Aham, aham. Você tudo tirou de lixo. Mas tu tem pó de arma, eu não. Vamos lá, cinco para o meio-dia, daqui a pouco o Jackson Silva volta, olha só. Agora você vai ver com a reportagem completa, imagens exclusivas, mostram traficantes com armas de guerra, não sei nem se é guerra, porque guerra, né, parece tão normal, durante evento proibidão no Complexo do Alemão. Os vídeos exclusivos obtidos pela nossa produção mostram que os criminosos circulam em meio à multidão num baile, como se estivessem ali com armas de brinquedo, mesmo que fosse, gente. Mas parece que não é, não. A reportagem é de Jackson Silva e a produção de Bruno Assunção. Rodou. Vale da Escolinha. No território, sem lei, a escola é outra. São traficantes fortemente armados. É bala do Delphi, é bala do Delphi. Os criminosos circulam pela comunidade da Fazendinha no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. O evento do tráfico acontece toda sexta-feira e vai até amanhã de sábado. Repare que os bandidos circulam tranquilamente, com fuzis em meio à multidão que frequenta o baile. Enquanto isso, no palco, músicas de apologia ao crime. Em meio ao público, é possível ver outros traficantes também fortemente armados. Na cintura do bando, vários carregadores, pistolas e rádios comunicadores. Nas músicas de letras proibidas, traficantes desafiam e declaram guerra contra a polícia. As imagens exclusivas mostram a atuação da segurança dos chefes do tráfico. O baile acontece a poucos metros da UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, daqui da Fazendinha, no Complexo do Alemão. Os bandidos circulam armados com fuzis e outras armas de diversos calibres, como se fossem de brinquedo. Na realidade, milhares de pessoas de várias comunidades são obrigadas a conviver com essa rotina. Este especialista em segurança pública fala sobre o controle do poder paralelo. Sobre o baile funk, especificamente, fica a pergunta. Com autorização de quem ele funciona em comunidades, onde a maioria de trabalhadores precisam descansar para acordar no dia seguinte para ir para as suas atividades. E esses bailes atravessam, muitas das vezes, a noite e a madrugada dentro. Tem ali a segurança necessária para todas as pessoas que recorrem a essa atividade recreativa. É respeitado o limite de horário, de perturbação, de sossego das pessoas, que são esses trabalhadores que precisam descansar. A comunidade aceita isso de bom grado ou é imposta a ela que a atividade vai acontecer a despeito da sua vontade e da sua opinião. Então, essas são as dúvidas que ficam e, sem dúvida nenhuma, elas precisam ser respondidas. Porque aí vamos pensar se realmente acontece a revelia do poder público e por conta de um domínio feito por traficantes que dominam e controlam e oprimem essas comunidades onde esses bailes ocorrem. As festas divulgadas livremente pelas redes sociais são promovidas pelos criminosos Edgar Alves de Andrade, o toca ou urso, e Hilton Carlos Rabelo Quintanilha, também chamado de abelha. Urso e abelha já são conhecidos pela Cúpula de Segurança do Estado. Em julho de 2021, abelha deixou a cadeia pela porta da frente, saiu do complexo de Bangu e voltou a liderar o conjunto de favelas da Penha, vizinha ao complexo do Alemão, que também fica na zona norte da capital fluminense. Essas regiões são dominadas por uma das principais facções criminosas do Rio. Esta outra imagem mostra policiais militares sendo atacados por traficantes na comunidade onde acontece o baile. Estou aqui, estou aqui. Os PMs tentam se proteger em meio à troca de tiros. Só para ter uma ideia da violência aqui na região, uma das bases da UPP, da Fazendinha, foi desativada. Veja agora, nas imagens de Jorge Wilson, tem apenas o esqueleto e os policiais passaram a trabalhar no teleférico, naquele prédio que fica ao lado. Em nota, a Polícia Civil informou que monitora os traficantes e que alguns já estão sendo identificados. Também por meio de nota, a Polícia Militar disse que os PMs atuam regularmente para coibir a realização de eventos não autorizados. A corporação ressaltou ainda que faz operações para combater o tráfico, mas que todas elas precisam ser autorizadas pelo Ministério Público e outros órgãos. Ainda segundo o APM, o Comando de Polícia Pacificadora já está ciente dos vídeos e está definindo uma estratégia de atuação no local onde as cenas foram registradas. Enquanto uma solução não é tomada, cerca de 180 mil moradores do Complexo do Alemão continuam reféns do crime organizado. Estou aqui, estou aqui. Bacana, né? Quando a polícia chega que tem um tiroteio, né? Bacana, né? Aí a culpa é da polícia quando chega, né? Bacana, né? Aí a culpa é da polícia. Quando tem tiroteio, a culpa é da polícia. Porque quando tem essas... Eu já vi alguns estudos, né? Que de vez em quando divulgaram os estudos, né? Polícia causa tiroteio e tudo mais. Boas os questionamentos do especialista em segurança. Paulo Storani. Paulo Storani. Mas a resposta a gente já conhece. Então, eu vou agora... O Jackson está com o Corona Bratã. Eu quero todo mundo, porque eu já falei demais dessas imagens. Eu vou fazer perguntas para vocês e eu quero que todos nós... O Coronel Bratã está aí? Jackson também pode participar dessa discussão. Um beijo para você. Sempre bom estar aí com você. Começando pelo Barça, que está aqui no estúdio. Quais são as principais... Porque a solução, se alguém tivesse, a gente estava rico, né? E não ia contar para ninguém. Eu quero que você elenque para mim três grandes questões da gente chegar e ver imagens como essa de um baile que não é um baile da favela. É um baile do tráfico. É diferente, a gente tem que destacar e separar isso. Isso não é, longe de ser, uma manifestação cultural da comunidade. Não, já falei isso. Não, manifestação acontece, mas não é essa. Exatamente. É outro tipo de baile. Exatamente. Isso é um baile que é imposto à comunidade pela organização criminosa, que está ali para exaltar a sua força, para ressaltar o seu domínio sobre o local. daquele território. Então, ele aproveita aquela oportunidade. É uma estratégia do tráfico de ocupação. É uma estratégia do tráfico de ocupação. Eles ocupam pelo terror. Então, faz parte da estratégia exibição de arma, de força, as músicas que exaltam o poderio deles, que ameaçam os seus desafetos, que ameaçam a polícia. Isso faz parte da estratégia de dominação. Me dá três causas que a gente chegou nesse ponto. Olha, primeira delas, né? Primeira delas, uma legislação muito frágil, né? Que, que muitas vezes... Deixam a abelha fora. Deixam a abelha fora, né? Isso a gente viu ali na própria reportagem. No caso da abelha, teve, além de tudo, corrupção e legislação frágil. Legislação frágil. A incapacidade que a gente tem, por exemplo, de uma legislação também frágil. Quando a gente fala legislação frágil, Isabelle, não é só uma legislação... Calma, Maurício, estou fazendo três perguntas. Nós vamos botar todo mundo na conversa. Não é só... Não é só pra você punir, isso também é muito importante, punir quando você prende uma pessoa. Me dá mais uma pra gente trazer. Mas também dar ferramentas pra polícia, por exemplo, inibir que essas armas cheguem até a facção criminosa, né? Inibir a formação de organizações criminosas como essa. Inibir a formação... Porque isso é uma questão até de soberania, pra minha opinião, até de soberania nacional. É um território nacional onde a gente tem soberania. Eu imagino que vocês são policiais. Coronel Bratão, que está com o Jackson Silva, gostaria que vocês me elencassem. Não é novidade, mas as imagens trazidas pelo Bruno e na sua reportagem... Coronel, não sei se viu... Ai, que saudade de você, Coronel. Podia estar aqui no estúdio comigo, não está... Eu acho que você preferia estar aqui do que estar do lado do Jackson, gente. Eu queria saber o seguinte, o que que principalmente... Esse avanço... É nítido o avanço. Nós vamos ter Gardênia hoje, ô Maurício, no programa? Não. Então eu vou trazer um exemplo. Hoje eu fiz uma denúncia, denúncia minha, que não é um escândalo jornalístico, mas é uma denúncia que você tem que considerar, porque é a mesma estratégia que o Barça falou. Não é que eles estão ali, não é novidade, mas é uma estratégia de se impor no território. A Gardênia Azul, vocês sabiam que não pode mais falar Gardênia Azul? Lá é só Gardênia. Parte onde o tráfico tomou, só pode agora falar Gardênia, e a gente sabe por quê. Quais são as principais causas desse avanço absurdo? E mais, são eles que filmam as próprias armas. Isso daí é estratégia para o inimigo, ou seja, o que eu faço a leitura, Coronel Biratã e Jackson, é que não é medo da polícia, pelo contrário. Boa tarde. Olá, Isabela e Benito. Boa tarde mais uma vez. Vamos lá, quero ressaltar alguns aspectos, tá? Primeiro, essas imagens sendo analisadas pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar. Já estão com essas imagens para analisar e identificar esses bandidos. Agora, sobre os aspectos, a gente consegue observar, Coronel, Isabela e Bárcia, que esses bandidos exibem armamentos ali, mas não é para intimidar a polícia. É uma propaganda, Isabela, porque tem essa junção agora. O advento tecnológico possibilitou também, né? Então, eles usam as redes sociais para divulgar o armamento pesado. Além disso, repare bem, o público que está ali, você veja, a maioria não é morador, são pessoas de fora, ou seja, as pessoas que vão até lá, elas olham na internet a divulgação do evento, a maioria do tráfico de drogas e vão lá porque também estão acostumados a lidar com esse ambiente. Não é isso, Coronel? Só para ressaltar isso, tá? Lamentavelmente, as pessoas, quando entram lá, elas já sabem que tem armamento pesado e também já sabem que são bandidos, são traficantes que atacam a polícia. É um cenário conhecido pela população inteira do Rio de Janeiro. Coronel, o Bireta Ângelo, muito obrigado pela sua participação. É bom ressaltar isso, né? Já que sou prazer estar aqui com você. Eu queria só primeiro fazer uma correção ali na Isabelle. Isabelle, eu estou do lado do Jacques, mas meu coração está aí com você. Não esqueça disso, não esqueça disso. Vamos prazer tal. Doutor Bassa, também é um prazer falar aí junto com o senhor. É um prazer. Estávamos aqui conversando e o Jacques vendo as imagens e a gente acorda tanto com o que falou o doutor Bassa, quando falou a Isabelle, falou o Jacques e como falou o Paulo Storani, que é uma pessoa conceituada quando se fala de segurança pública. O que que acontece? Vamos olhar por um aspecto comercial. As imagens, as imagens são novas, mas o cenário é quase parecido ao cenário de décadas atrás. De uma, duas décadas atrás e quando, inclusive, ainda estava na polícia. Você tem o que eles chamam de um evento cultural e o que o doutor Bassa falou muito bem. Isso não é um evento cultural, isso é um evento comercial. Evento cultural na favela? Vai no Samba e vê se você vê isso. Vai na escola de Samba, vai no bloco de Samba, você não vai ver. Você vai até vai encontrar bandido, vai encontrar o cara disfarçado ali no meio da população, mas você não vai ver essa exibição, essa invasão nesses espaços de Samba, do Jongo, da Capoeira, que são eventos cultural nascidos na favela e mantidos na favela. Esse é o primeiro ponto. Nada contra o funk, pelo contrário, sempre a favor da manifestação do jovem, mas vamos lá. Por que que eles colocam na rede social? Não é para chamar a comunidade. A comunidade não precisaria, era só botar o Boca de Ferro ali, olha só, tem baile hoje, nem precisava, aquilo percorre. Então, a rede social é para chamar quem não é da comunidade para vir ao baile. E quem é que vai lá? Quem quer exibir? Quem quer ver exatamente esse ritual de força, de descumprimento à lei, de desordem pública? As pessoas que vão nesse baile não vão para assistir o trabalho do MC ou do cantor que está lá, porque eles tocam em outros lugares também. Eles vão para ver esse cenário, querem participar dessa balbúrdia que está ali dentro. E percebam também que as pessoas que estão ali com armas poderosas, mira telescópica, não estão preocupadas com a segurança 360 graus, não estão preocupadas com o entorno, porque eles sabem que a polícia não vai lá. Não vai lá, como disse o Dr. Barça, por quê? Nós temos ali duas vítimas só, a comunidade local, que é oprimida por esses eventos, não tem como fazer, e a polícia, que não pode chegar lá, senão ela vai expor exatamente a comunidade local. Existem normas que proíbem, que regulam esse tipo de atividade cultural. Essas normas não são cumpridas, porque sobra justamente o poder fiscalizatório, não funciona e sobra na mão das polícias. Como disse o Dr. Barça, se a polícia for lá, for lá, vai ter tiroteio e a culpa vai ser de quem? Da polícia. Esse é um ponto. Agora, por que esse pessoal está exibindo armas? Vamos lá. Quando eu falo que isso é um evento mais que comercial, isso é uma megaprodução. Isso não foi feito com celularzinho. Essas imagens podem ter sido feitas, mas você vê ali um conjunto de captação de imagem profissional, etc., uma baita produção para divulgar o quê? O evento. Sim, o evento vai ter venda de drogas e tal, mas para divulgar o quê? Parece um ritual espartano. Estou aqui, eu mando aqui, tenho armas aqui. Essas armas que estão ali exibidas, elas servem para também divulgadas, alimentar o mercado de armas. Volto, doutor Bárcia, precisamos de leis mais rigorosas. A comercialização legal de armas hoje permitiu a você fantasiar o objetivo ilegal da difusão dessas armas. A Polícia Federal, semana passada, fez uma mega operação, a maior da sua história aqui no estado do Rio de Janeiro. Para onde iriam essas armas? Então, isso aí tem um efeito comercial de mostrar força, de mostrar que eu tenho uma arma, eu tenho uma arma para vender ou alugar, que é uma outra coisa também, é um baita mercado hoje feito, que é o aluguel de armas para o tráfico, para, exemplo, a capital humano, força e divulgar o seguinte, venha para o meu evento. E aí tem o público interessado. Qual o público interessado? Isabelle, agora vem o maior perigo. Não é só quem vai lá, não. Isso divulgado na rede, isso capta a atenção de crianças, adolescentes, jovens, que acham isso barato e passam a inverter a polaridade da ordem. Ou seja, quem manda é quem manda. Não tem que ter um poder esses que são os caras legais. E aí nós vamos ver que Charles, antes de 45, vai ser mais famoso que a polícia. Exatamente assim, o poder inebria... É bem complicado. É bem complicado. E o poder inebria o ser humano por si só desde a sua... Desde sempre. E aí isso não muda. Falando em exibição de armas, a gente preparou uma reportagem sobre isso, dos bandidos exibindo cada vez mais armas na internet. Antes você tinha Barça. Coronel Biratã, então, é da época que você tinha o nome do bandido, mas para conseguir a imagem, a característica, era por meio de relatos, retrato falado, você tinha mais ou menos uma noção de que o cara tinha uma pinta do lado esquerdo, uma tatuagem. Hoje não. É, os caras se escondiam, você não sabia a cara do cara, como ele estava. Tim Lopes morreu na fazendinha para fazer imagens clandestinas. Hoje ele mesmo Hoje eles mesmo deslura. O Tim Lopes morreu ainda fazendo e aí nesse lugar ainda, no mesmo lugar fazendo imagens. Para fazer imagens da feira de drogas, né? Perdeu a vida. Perdeu a vida. Pedaços, foi no micro-ondas. E não, agora eles fazem fotos, eles fazem vídeos, eles ostentam a vida de luxo, eles que se mostram. Qual seria a razão disso? A gente vai mostrar numa reportagem especial a Cenas, que você vai ver, que é do Jackson também, dessa reportagem que a gente preparou, só que dessa vez com criminosos do Complexo da Maré. Mais uma vez com a produção de Bruno Assunção. Rodulho. O carro circula pelas ruas do Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Dentro do veículo roubado é possível ver um fuzil com luneta telescópica e mira laser. Na direção do veículo está a Filipim da Nova Holanda e no banco do carona o comparsa Enzon Gabriel que segura um fuzil. Os dois trabalham na ronda do tráfico na comunidade. Em outro vídeo, os traficantes fazem manobra arriscada e a música faz apologia ao crime. Pega a visão como complexo, tá? Neste vídeo, já é a noite, Filipim está em outro veículo também roubado. O bandido se exibe. Ele e Enzon Gabriel fazem fotos com uma vista para a Bahia de Guanabara. Enzon Gabriel também aparece com rádio de comunicação e um fuzil em cima de uma moto. Faz até foto com o fuzil em uma barbearia. Os traficantes usam as redes sociais para propagar o crime e também para comprar fuzis e metralhadores. Além das vezes expressas, a Bahia de Guanabara é um dos acessos para entrar armas de guerra aqui no Complexo da Maré. A exibição na internet não intimida e parece estimular a vaidade desses criminosos. Em fevereiro deste ano, uma cena viralizou e chamou a atenção das autoridades. Um bandido fez uma transmissão ao vivo enquanto roubava motoristas em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Marlon de Oliveira dos Santos, mais conhecido como Marlon Vasque de 22 anos, parecia se divertindo enquanto praticava o crime e intimidava as vítimas. Desce, 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 sai, sai, não dá o cordão, tira o cordão, tira o cordão, não dá o cordão, vai tomar, vai tomar, tira a lença, calma, tira a lença, calma, calma, calma. A live atraiu a curiosidade de diversos internautas. Marlon, que aparece no vídeo com um revólver, comemora a ação. Mas a história não acabou bem para Marlon. Ele foi preso dias depois pelos policiais e está atrás das grades. Filipin e Enzo Gabriel continuam soltos. Os dois trabalham para o chefe do tráfico de drogas da Nova Holanda. Rodrigo da Silva Caetano, o motoboy, é um dos traficantes mais procurados do Rio. Contra ele há várias anotações criminais, entre elas, tráfico de drogas e homicídios. Eu vou tentar fazer um debate rápido com pessoas que falam bastante. Sou eu, Coronel Bratã e Rafael Bárcia. Quem não fala bastante na TV não fica na TV. E o Jackson também. Vou me arriscar a falar um negócio para vocês. Eu que sou da época que cubro o Beira Mar com o Marcola, eu vou traçar um perfil para vocês. Isso é, o perfil de aparecer já é, antes da rede social, um perfil do bandido carioca. porque aqui há disputa territorial e quando há disputa territorial o jogador, entre aspas, precisa ser sempre conhecido. Entendeu? O atacante precisa ser sempre conhecido. Vê se eu estou errada. Você tem que arriscar para você se manter no poder. Uma vida de men. Não é uma vida boa, não. O cara lá da ilha do governador, como que era o nome dele? O que ficou foragido da polícia há 11 anos? O Gabiru, não. É o Gabiru. Gabiru. O Gabiru tinha dinheiro para chuchu, para os outros gastar para ele, porque ele morreu. Uma Guarabua. Guarabua, Guarabua, Guarabua. Porque ele, Guarabua, porque ele, todo mundo, a família desfrutava, o mundo desfrutava. O cara morreu e ele viveu a vida toda no metro quadrado com uma ergométrica e um sofá porque ele não podia sair de lá. Eu quero que vocês dêem opinião aos dois técnicos, depois se sobrar tempo e o Jackson a gente fala, que uma coisa eu acho que a gente tem que debater. Por mais que seja perfil do bandido carioca, isso mudou bastante porque eles botam na balança. A polícia está podendo vir me prender dentro do meu, da minha bolha? Não, está mais difícil para a polícia. O que está mais fácil? O inimigo vem até mim. Então, eu vou me jogar, vou botar, um exemplo claro, e a semana passada que riram da PM porque prendeu o fuzil de madeira e eu falei, até colegas, falei, não dê risada. Isso é estratégia do tráfico. É para passar bom de filmar e aquilo mandar recado para outra facção. Resumindo, vou começar pelo Barsi. O que eu acho é o seguinte, já era um perfil pela disputa de território, temos no mínimo quatro facções, mas piorou porque agora compensa mais. a polícia sabe quem eu sou, a civil sabe quem ele é, vocês sabem quem eles são, mas é mais difícil vocês chegarem até ele do que o inimigo. Então, para ele é melhor se mostrar porque impera contra o inimigo, impera na sociedade que eu não tenho medo de ninguém do que ter medo de vocês. Hoje, Isabelle, a gente tem que abandonar aquela visão romântica de que o traficante de drogas está ali vendendo a sua droga porque não teve oportunidade. Isso é uma besteira, Cuidando da favela que cuidou já de uma forma errada, mas cuidou meio... Hoje, o grande negócio dessas organizações criminosas é você sitiar um território, subjulgar um território... E expandindo. Claro, você vai sitiar um território, você vai subjulgar aquele território e dentro daquele território o seu negócio é patrocinar todos os tipos de atividades ilícitas. E ali você lucra em cima de todo tipo de atividade ilícita. É roubo, é sequestro, é estelionato, e também venda de droga. Mas todo tipo de atividade ilícita é praticada dentro daquele território que você subjulga e ali não valem as leis do Estado. Ali valem as minhas leis. E como eu garanto que aqui valem as minhas leis? Através do armamento pesado, através do medo, através da crueldade, através da... E aí você... Por isso, natureza dessa organização criminosa é você expandir território. Porque você vai ter sempre alguém tendo tomar esse território seu e você vai ter que defender esse território. Você tem que se manter lá. E você vai expandir o seu território. Essa é a realidade dentro do Rio de Janeiro hoje em dia. Vou citar com o nome aqui o Coronel Bratão, que vocês já conhecem, o Jackson citou. A gente está falando de dois hoje não são fortes e tudo mais, mas a gente está falando de dois que disputam o caso de terror e que são extremamente os próprios delegados já falaram. Expansionário, como que é? Que gostam de cada vez mais... Expansionistas. Perdão, expansionistas. O Abelha e o Peixão, que tem essa disputa entre eles. Podemos falar dos dois, não é, Jackson? Exato, Isabela. Abelha e Peixão, mas também outros traficantes também. Antigamente, já conversei com o Coronel, os traficantes sobreviviam de venda de drogas. Com o avanço da internet, passaram a expandir essas outras vendas também, como armamentos, e muito mais. Ou seja, houve uma mudança de perfil desses traficantes, não é isso, Coronel? Sim, essa mudança de perfil não é só tão somente pela internet. A internet facilitou muito os seus negócios. Nós estamos falando, como bem disse o Dr. Barça, estamos falando de negócio, de negócio, de empresa, uma questão empresarial. Então, os tráficos hoje, antigamente que viviam da venda de drogas, hoje também vive da venda de drogas, mas do comércio de armas, do roubo de carro e também de atividades legais, irregulares, que eles dominam e cobram, ajam e empregam capital humano. O tráfico aprendeu muito com a milícia também. Essa relação milícia e tráfico de ocupação do território, cercar o território e comandar os negócios legais, mesmo que irregulares, como comércio de bebida, comida, gás, etc. Vamos parar por aí, etc. E isso também hoje o tráfico faz. Então, a ocupação territorial. A gente sabe que tem diversos jovens envolvidos no tráfico. A gente não sabe quantos são, quantos eles ganham e o que eles fazem com o dinheiro. Mas quem paga sabe. Então, essa empresa está cada vez mais expandindo e ela se divulga pela internet. Tem uma cena do filme Cidade de Deus, Isabel, que mostra quando o cara fotografa o Zé Pequeno e sai no jornal, ele ficou com medo de morrer e o Zé Pequeno fala assim, fiquei bonito, ficou feliz de aparecer. Esse pessoal gosta de se exibir. Só que hoje não precisa mais do fotógrafo, do repórter fotográfico. A rede social faz isso por ele. Eles fazem produção e ficam demonstrando violência, onde eles vão ganhando. Não só adeptos, pode olhar cada um deles, quantos seguidores têm. Rastreie os seguidores deles e você vai ver pessoas, supostamente bem, endeusando criminosos. Aí sobra para a polícia que não tem o que fazer nesses casos. Até bandidos que a gente acaba vendo como a gente está vendo, querendo ou não, que cometem crimes e acham que, olha, gravam um videozinho, acho que está livre da porradaria. Inclusive, até cobra a polícia civil que às vezes eu acho que até a polícia civil é muito... Ah, tá, eu estou aí com um delegado que eu pergunto, e aí, quando fulano vai ser intimado? Depois do carnaval? Quando fulano vai ser intimado? Depois do não sei o que? Quando fulano vai ser intimado? Ah, me poupe, né, minha gente? Pelo amor de Deus, né? Ah, eu falo tudo mesmo. É pau que bate um, tem que bater em outro, porque a gente está fazendo... Jackson, eu não tenho tempo, seu dedinho tem que ser rápido, porque aqui, me avisaram agora que vai ter um negócio que o editor-chefe não me avisou, não. Isabela, é vaptvupst. O coronel, o Betangelo, ele sabe fazer comida também, Isabela, e nos convidou para almoçar na casa dele. Não é isso, coronel? Não é mais do que convidar da Isabela que está furando na agenda. Vem almoçar comigo, Isabela e Jackson. O pior é que ele não... Eu sou o meu filho mais velho, o meu filho mais velho. É o Caio. Que é o Caio, o Caio. Manda um beijo para o meu filho mais velho, é o Caio. Ai, coronel, vira... Eu sou o sobrinho dele, tá? A gente te ama, pior é que ele ainda deu, Deus queira que não seja o seu prédio, porque senão vai baixar o SBT Rio todo no Edifício Rosidor. Não é, tá? Não é, a gente está em outro lugar, em outra coisa, nada disso, ninguém cometeu essa garra, beijo, coronel, beijo, gente.